Hoje é o pai de Baruá, e a nossa mudança é a sua E a nossa mudança é a sua Hoje é o pai de Baruá, e a nossa mudança é a sua E a nossa mudança é a sua E a nossa mudança é a sua Hoje é o pai de Baruá, e a nossa mudança é a sua Hoje é o pai de Baruá, e a nossa mudança é a sua Hoje é o pai de Baruá, e a nossa mudança é a sua